Vem cá, se você quer aprender matemática para o Banco do Brasil, fica nessa aula aqui que tu vai aprender. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritar matemática nos concursos. E nesse vídeo, nós vamos falar da matemática para o Banco do Brasil. Mas olha só, antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal aqui, tá aqui, ative as notificações e já deixa o teu like aí para ter mais conteúdos como esse, beleza? Beleza? Matemática para o Banco do Brasil, vem comigo detonar. Como é que a gente vai fazer isso? Imagina só, ó, matemática no Banco do Brasil, não sei se te contaram, cai e cai pesada. Olha só a questão aqui, eu vou te ensinar um jeito para você interpretar, é o mesmo jeito que meus alunos estão usando. Ó, sublinhar para interpretar, guarda em casa, como é que é? Sublinhar para interpretar. Cinco pessoas devem ficar em fila, sendo que duas delas, João e Maria, precisam, ó, João e Maria, precisam ficar sempre juntas. De quantas formas diferentes essas pessoas podem se fileirar? Ai meu Deus, eu não interpretei nada, porque o método é sublinhar para interpretar. Eu sei, no método tradicional, tu nunca vê isso, tu vê um monte de teoria e no final não sabe nem por onde começar, mas com o método certo tu consegue, vem cá. Pessoal, todo probleminha, pode anotar isso, todo probleminha que pede para ficar em fila é de permutação, análise combinatória. Já anotou aí? Todo probleminha que pede para ficar em fila é permutação, análise combinatória. Então, acabei de interpretar, ó, método dos cinquenta. O problema é de quê? Análise combinatória, ou seja, permutação, beleza? Que já vai ser permutação. Análise combinatória. Maravilha? Esse é o problema, análise combinatória. Para resolver, ó, estudar, revisar e exercitar. Essa daí, ó, para resolver, tem o segundo pilar do meu método, estudar, revisar e exercitar. Vem comigo que eu já vou te explicar. Análise combinatória, você aprende que é o quê? Ou são os problemas de contagem, ou são os problemas de permutação, ou são os problemas de combinação, tá? Contagem, permutação, combinação. Sempre que quiser formar fila, pode anotar, é permutação, tá bom? Mas, agora que eu já interpretei e já sei como resolver, como é que eu vou fazer isso? Vem comigo. O grande bisu é o seguinte, galera. Quando for colocar em fila, você coloca aqui cinco traços, ó. São cinco pessoas. Só que tem uma situação. Pega o macete aqui. Ele fala que João e Maria precisam ficar sempre juntas. Toda vez que ele falar que João e Maria vão ficar juntas, eles vão formar um só. Por quê? Aonde o João vai, a Maria vai atrás. Então, eles vão ficar andando juntos. Então, aqui, ó. O João tá aqui e a Maria tá aqui. Isso aqui vai contar como um só, tá? Isso aqui vai contar como um só. Chorebola? Isso aqui vai contar como um só. Sempre que falar juntas, quem ele falou que tá junto, conta como um só. Então, como você vai fazer? São cinco pessoas. Eu faço cinco traços, que representam as cinco pessoas. Como ele falou que João e Maria vão estar sempre juntas, J, M, juntas. Beleza? E agora, permutação para resolver, a gente sempre coloca o fatorial. Coloca o fatorial nos espaços. Quantos espaços eu tenho? Um, dois, três, quatro. Então, aqui vai ficar quatro fatorial. É isso. Quatro fatorial que vai ficar. Beleza? Vai ficar quatro fatorial. Show do milhão. Quatro fatorial que vai ficar. Mas, o João e a Maria, eles podem trocar também. Aqui tá João e Maria. Pode ser Maria e João. Então, aqui eu multiplico por dois, tá? Que, por sinal, é dois fatorial. Multiplicando todo mundo, vai dar a resposta. Então, isso vai ficar duas vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Que dá quanto, gente? Quarenta e oito. Marco o V da vitória na letra A. De I love o método MPP. Quarenta e oito. Maravilha? Show do milhão? É assim. A gente vai passo a passo, sempre juntos com esse macete e consegue. Mas, por que a gente conseguiu fazer essa questão em uma linha? Porque a gente tem muito treino e você pode seguir a tríade do método MPP. O que é método MPP? É o método matemático é para passar. O meu método de ensino, que é focado em três pilares. Vou deixar a sua tela. O primeiro pilar, você acabou de ver, é o método dos cinquenta, onde você aprende a interpretar. Ah, o que é o método dos cinquenta? Continua aqui, que eu vou te falar o porquê. Depois que você aprende a interpretar, você precisa aprender o quê? A resolver, aí entra a técnica R, estudar, revisar e exercitar. Depois disso, entra o terceiro pilar, técnica vinte e oitenta, que é o quê? A prática. Os três pilares para você superar seus bloqueios em matemática e gabaritar, você precisa de interpretar, resolver e prática com essas três técnicas. O que é técnica vinte e oitenta? No nosso curso para o Banco do Brasil, 20% do tempo é na teoria e 80% no exercício. Com isso, você destrava a sua aprovação, tá? E aí, galera, vamos lá? Aqui comigo, vem cá, olha aí, ó, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Mais uma questão. Vamos lá, a partir de agora, sempre que você for começar, você vai usar o método dos cinquenta. Por que o nome é método dos cinquenta? Por que, galera, uma vez que você aprende, uma vez que você interpreta o problema, você tem no mínimo cinquenta por cento dele na sua mão. Então, vamos lá. Numa cidade, quatro em cada quinze pessoas são estrangeiras. Dessas pessoas estrangeiras, três em cada oito são crianças. Nessa cidade, as pessoas que não são crianças estrangeiras correspondem a que fração da população? Ai, meu Deus, o problema é de quê? Fração. Ele já falou lá, fração. Show? Fração. Tá ali, ó, viu? Tá aqui, ó. Fração. E ele deu as frações. Aí, como eu resolvo? Aí, entra a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Antes de começar as aulas de frações, eu te mostro o que fazer para interpretar e o que fazer para resolver. E, para resolver, eu ensino os quatro passos das frações. Se você sabe esses quatro passos das frações, você manda bem. E quais são esses quatro? Calma, eu vou comentar. Vamos separar agora. Agora, numa cidade, quatro em cada quinze pessoas são estrangeiras. Então, qual é a fração das estrangeiras? Quatro em quinze. Deixa eu botar mais para baixo. Qual é a fração das estrangeiras em relação ao total? Quatro de quinze. A fração da estrangeira em relação ao total é quatro de quinze. Dessas pessoas estrangeiras, três em cada oito são crianças. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer para achar as crianças estrangeiras? Vamos lá? Crianças estrangeiras. Três em cada oito. Ou seja, três oitavos de quatro quinzeavos. Por quê? Olha para cá. Ele falou aqui, dessas pessoas estrangeiras, ou seja, de quatro quinzeavos, três em cada oito são crianças. Ou seja, três oitavos de quatro quinzeavos. Beleza? Aí, ele pergunta, ó, nessa cidade, as pessoas que não são crianças estrangeiras, ele quer a galera que não é criança estrangeira. Não é... Opa, calma aí. A galerinha aqui não é criança estrangeira. Ele quer essa galerinha. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Galera, dado é dor, multiplicou. Apareceu o D aqui, a gente multiplica sempre. Então, vai ficar três oitavos vezes quatro quinzeavos. Dado é dor, multiplicou. Três oitavos vezes quatro quinzeavos. Está bom? É um dos passos das frações. Dado é dor, multiplicou. E aí, eu posso simplificar o quatro com oito aqui. Isso daqui vai dar um. Isso daqui vai dar dois. E aí, como é que fica isso? Três vezes um, três. Dois vezes quinze, trinta. Beleza? E agora, eu vou dividir geral aqui por três, para simplificar a minha vida. Isso daí vai dar um décimo. Está bom? Então, quanto dá isso? Um décimo. Ou seja, as crianças estrangeiras representam um décimo. Logo, as crianças que não são... Quem não é criança estrangeira representa o quê? Nove décimos. É outro passo que é achar a fração que falta. Pensa comigo. Um em cada dez são as crianças estrangeiras. Então, quantos não são crianças estrangeiras? O que sobra? Nove de dez. É só diminuir dez menos um. Nove de dez. Maravilha? Está aí a minha resposta. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marco V da vitória. Show? Zero trauma. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Bora lá detonar. Olha aí. Método 250. Sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Olha aí. O salário de certo vendedor de automóveis é composto de uma parte fixa P, mas uma parte variável que corresponde a 1% do valor por ele vendido no mês. Considerando que ele venda X reais por mês, seu salário S expressa em função de X será 6 granji e adora isso. E o que é isso, galera? É uma função do primeiro grau. Ele te dá ali. É uma funçãozinha do primeiro grau. Ele só quer que você monte a função. E aí? Como é que eu vou fazer isso, galera? Para resolver a função do primeiro grau, você lembra que é função rima com substituição. Função rima com substituição. Função rima com substituição. Então, vamos lá. O salário dele, salário X, é composto por uma parte fixa P, então é igual a P, mais 1% do valor vendido. Se ele vender o salário em função de X, de X vendas, se ele vender o X reais no mês, aqui vai ser P mais 1% de X. Mas quem é 1%? 1% é 1 sobre 100. Então, vai ficar P mais 1 sobre 100, vezes X. Lembra do dado é dor? Ou seja, o salário em função de X vai ser P mais X sobre 100. Esse é o salário em função de P. P mais X sobre 100. Beleza? É só isso. Qual o gabarito? Letra B de bola. Marco V da vitória. Show? Tá curtindo, cara? Se tu tá curtindo, já deixa o teu like aí. E eu quero que você jogue limpo comigo. Eu tô jogando limpo com você e eu espero que você jogue limpo comigo também. Comenta aí o que tu mais tá gostando dessa aula. A gente tá caminhando pra reta final aí. Agora vem dois assuntos que a galera tem muito medo, mas a gente vai detonar. Beleza? Então, joga aí, joga aí. Não vai embora não, tá? Vai embora não. Perdão. Vamos comigo. Vamos junto. Não se foge não, tá? B. Isso daqui, ó. Seja no Rio tem cobrado direto, galera. E aqui, ó. É pra detonar. Bora lá? Próxima. Vou deixar só o tempo. Método 250. Simbora. Olha aí, ó. Num experimento... Num experimento em laboratório, um cientista concluiu que o número N de bactérias em certa cultura variava em função do tempo T em horas, de acordo com a função. Opa! Tá aqui a função. Se é o término do experimento, o cientista estimou que havia 128 mil bactérias nessa cultura, quantas horas durou esse experimento. Ai, meu Deus. O problema é de quê? Galera, isso daqui é uma função exponencial. Por que eu sei que é uma função exponencial? Porque eu tenho uma função e a letra está no expoente. Simples assim. É assim que a gente interpreta. Como eu resolvo função exponencial? Lembra, função rima com substituição. Qualquer função, tá? Função rima com substituição. Lembra disso que tu vai matar. Substituição. E aí, vamos lá. Vem comigo. A função é essa aqui, família. NT igual a 2000 vezes 2 elevado a T sobre 10. Essa é a função. E aí, ele falou que ao término do experimento, o cientista estimou que havia 128 mil bactérias. Cara, esse é o número de bactérias. É o N. 128 mil bactérias. Beleza? E agora, o que eu tenho que fazer? Função rima com substituição. Função rima com substituição. Onde tem o N ali, eu vou botar 128 mil. Coisa linda. 128 mil é igual a 2000 vezes 2 elevado a T sobre 10. 2000 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, vai ficar 2 elevado a T sobre 10 igual a 128 mil divididos por 2000. É isso, tá? Corto esses três zeros. Então, vai ficar 2 elevado a T sobre 10 igual a 128 dividido por 2. 128 dividido por 2, galera, é 64. Beleza? 2 elevado a T sobre 10 igual a 64. Maravilha. Galera, agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que fatorar. Galera, 64... Quem é 64? 64 é 2 elevado a 6. Então, isso vai ficar 2 elevado a 10. T sobre 10 igual a 2 elevado a 6. E aí, bases iguais, expoentes iguais. Que legal. T sobre 10 igual a 6. 10 está dividindo, vai para lá, multiplicando. Qual o valor do T, galera? 60. Ou seja, vai demorar ainda 60 horas para isso acontecer. Qual é o meu gabarito? É a letra A. Marco o V da Vitória na letra A. Beleza? Marco o V da Vitória na letra A. 60 horas é a minha resposta. Coisa linda, né? 60 horas. Show do milhão? Ó, cai isso no banco do vazio? Cai muito. É uma prova pesada. Não adianta. Se você quer passar, não vai poder zerar a matemática, né? Mas fica comigo que eu vou mostrar como eu posso te ajudar. Óbvio, quem quiser, fica comigo. Meu Deus, essa daí eu já pulo. Ué, log é uma matéria que a galera pula muito mesmo. Até porque dá muito trabalho, é muito algebrifo. Mas olha para cá. Se você conhece algumas propriedades, você consegue chegar bem. Considere um objeto astronômico como uma estrela com brilho ou irradiança observada igual a B. A magnitude aparente desse objeto é dada por, está ali, onde B0 é o brilho e um objeto de um objeto a magnitude 0. A magnitude aparente expressa em termos de logaritmo decimal. O que é logaritmo decimal? É logaritmo na base 10. Então, esse problema é de quê? Logaritmo. Logaritmo. Beleza? Logaritmo. Ai, como é que eu resolvo? Cara, para resolver logaritmo, use propriedades. Sempre lembre de usar as propriedades do logaritmo. E assim, eu vou te mostrar aqui uma propriedade que é um bisuzinho para você ganhar fácil. Tá bom? Vem comigo. Isso daqui vai ficar 5 log, log, ó, como eu quero base 10, já fatora, já fatora, 100 é 10 ao quadrado, de B0 sobre B. Beleza? E aí, você pode usar aí a mudança de base, mas eu já vou te dar um bisu aqui. Quando o expoente, o expoente está aqui no 2, o 2, o expoente está aqui embaixo, não tá? O bisu é o seguinte, sempre que você tiver o expoente aqui embaixo, quiser tirar ele, lembra que ele vem para frente aqui, ó, dividindo. Então, isso daqui, na real, fica. Isso é sempre? Sempre ou só toda vez? Só toda vez. 5 sobre 2, log de 10, de B0 na base B. Tu sabe disso, tu mata rapidinho. Gabarito, letra A. Beleza? Isso é sempre, tá? Pode usar a mudança de base, que é de onde vem a explicação desse bisu. Mas olha só, você tem o expoente aqui, ó, não tem? Quer tirar ele? Joga ele para cá, dividindo, né? Joga ele para cá, como uma fração, como inverso, tá bom? Então, fica 5 sobre 2, log de B0 sobre B, na base 10. Beleza? Gabarito, letra A. Quer aprender essas e mais outras maldades? Então, vem estudar com a gente no nosso curso para o Banco do Brasil. Já comece a sua preparação, porque quando sai o edital, cara, 2, 3 meses ali para a prova, quem começar agora vai ganhar muito tempo. No nosso curso, você tem um ano de acesso. Então, ó, curso antes de tudo, não adianta. Se você vai fazer a prova do Banco do Brasil, provavelmente você já comprou um curso com todas as matérias, chegou na matemática, além de tu estar com o método tradicional, não saber interpretar nem resolver, o que aconteceu? Você não conseguia nem fazer a conta. Então, para acabar isso, nós criamos um curso de matemática básica para o Banco do Brasil. Até porque tu vai precisar disso na matemática e na matemática financeira. Então, antes de tudo, a gente vai te ensinar a base. Depois disso, você vai ter o curso de matemática para o Banco do Brasil, com todos os assuntos. Dentro dele também tem o raciocínio lógico. Vai ter o curso de matemática financeira para o Banco do Brasil. E nesse daqui, o dobradinho, é um curso de português para o Banco do Brasil. Assim, você vai ter acesso ao método das matérias que mais reprova. A matemática é a que mais reprova e português também, que mais cai. Além disso, você vai ter um cronograma de estudos do zero ao avançado. Dia 1, estuda isso. Dia 2, estuda isso. E também, o suporte tira dúvida do aluno. Isso aí, o suporte tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, teve dúvida, você manda. Mas não para por aí. Eu preparei alguns bônus especiais para vocês. Esse curso te prepara para os dois cargos que tem de nível médio. Se você for fazer o curso de probabilidade, o curso para agente de tecnologia, você vai ter um curso de bônus de probabilidade estatística. E vai ter um e-book de matemática e raciocínio lógico, 612 questões comentadas. Curso de exercício de matemática para Sesgran Rio. E curso de exercício de português para Sesgran Rio com Arnaldo. Isso tudo aqui a gente está dando para vocês de graça. Isso aí já daria mais de, vamos lá, 400, 600, mais de 800 reais para vocês. A gente está dando para vocês de graça. Ah, mas quanto vai custar isso tudo? É só você somar esses três valores aqui. R$397, mais R$397, mais R$397. Isso daí daria R$1.191. Mas hoje você vai ter três cursos pelo preço de apenas um. De R$1.191 por R$12,40,98 no cartão de crédito. Ah, eu quero parcelar em menos parcelas. É só na hora da compra você escolher a quantidade de parcelas que você quer. Ah, eu quero pagar a vista. A vista tem mais um descontão de R$397. A vista ele fica R$397. E a vista você pode pagar no Pixi e no cartão de crédito. Isso aí. Beleza? É isso, pessoal. O link, a minha equipe está colocando agora no chat. Você está vendo a estreia desse vídeo. E também tem nos comentários aqui. Você vai no comentário. O primeiro comentário fixado é o link desse vídeo. Então, não perde tempo. E vamos juntos detonar na prova do bebê. Vamos começar antes, porque você está saindo na frente. Maravilha? Não perde tempo. Estou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o teu like. E vem estudar com a gente para usar a matemática a seu favor e superar os seus bloqueios. Valeu? Um grande beijo. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu?